Como desintoxicar o fígado A dieta para desintoxicar o fígado inclui alimentos específicos que ajudam a desinflamar e eliminar as toxinas do organismo como beber suco detox e tomar própolis diariamente Além disso, também é importante manter uma alimentação saudável e evitar o consumo de alimentos industrializados pois são ricos em conservantes e aditivos que serão processados pelo intestino e pelo fígado O fígado é o principal órgão que elimina toxinas do organismo podendo ser prejudicial pela má alimentação e pelo excesso de bebidas alcoólicas No entanto, é importante lembrar que nos casos de doenças específicas no fígado como hepatite ou inflamação o médico deve ser consultado, pois apenas a alimentação pode não ser suficiente para tratar o problema Primeiro, própolis O própolis é um produto natural produzido pelas abelhas que tem propriedades anti-inflamatórias e antibióticas ajudando a acelerar a desintoxicação do organismo Além disso, ele ajuda a melhorar a digestão e estimula a cicatrização Segundo, suco detox Os sucos detox funcionam como grandes aportes de antioxidantes, vitaminas e minerais para o organismo que são essenciais para ajudar o fígado na filtragem do sangue e das toxinas vindas dos alimentos e medicamentos O ideal é consumir um copo de suco detox por dia e variar os legumes e as frutas utilizadas nos sucos pois assim há uma maior variedade de nutrientes consumidos como vitamina C, ácido fólico, vitaminas do complexo B, zinco, cálcio e magnésio Terceiro, chás Os chás também são ricos em fitoquímicos e antioxidantes que melhoram a circulação e ajudam na desintoxicação do organismo sendo os chás de boldo, de cardomariano e o chá verde os mais usados para auxiliar no funcionamento do fígado No entanto, é importante lembrar que a recomendação é beber apenas duas xícaras de chá por dia pois o excesso de chás também pode causar danos ao fígado Quarto, gengibre O gengibre é muito utilizado por ter propriedades anti-inflamatórias, digestivas e antimicrobianas melhorando a limpeza do intestino e a digestão de gorduras o que facilita o trabalho do fígado O gengibre pode ser consumido na forma de chá ou incluído em sucos e molhos sendo facilmente adicionado na rotina alimentar Uma boa estratégia é incluir um pedaço de gengibre no suco detox ou nos chás que serão usados para auxiliar o fígado O que evitar? Além de ter uma boa alimentação e investir no consumo de própolis, chás, gengibre e suco detox é muito importante evitar alimentos que pioram o funcionamento do fígado e dificultam a desintoxicação do organismo como Bebidas alcoólicas, carnes processadas, presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, bacon, salame e mortadela Frituras e alimentos ricos em gorduras como pastel, coxinha e pele de frango Temperos e molhos artificiais como temperos em cubos, molho, shoyu, molhos prontos para saladas e carnes Além disso, também é importante evitar a utilização de remédios sem prescrição médica pois praticamente todos os medicamentos passam pelo fígado para serem processados dificultando a sua recuperação Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde